Pode parecer um pouco estranho, mas eu te digo, o tema dessa nossa live de hoje, ele é mais importante do que qualquer critério técnico de investimento, tá? E eu decidi parar, eu criei linhas, quadros, que são linhas de conteúdo, né? Basicamente hoje seria uma aula completa de um pilar pra que eu conseguisse tornar um investidor sempre alto, eu decidi mudar isso. E eu não vou falar do método hoje aqui, eu vou falar de algo que tá antes disso, que tá na base, tá? E possivelmente nesse momento algumas pessoas vão dizer, ah não, isso aqui não é investimento na prática, ele não vai mostrar investimento na prática, então eu vou sair e vou desligar live. Tu tem essa opção, tem, tudo bem, mas eu quero te mostrar uma coisa que tá na base e que eu tô vendo muita gente errando. E ontem eu recebi algumas mensagens, algumas perguntas de pessoas que se interessaram no programa Investidor Sempre em Alto e me pediram opinião sobre algumas coisas. E eu me assustei com algumas das perguntas que eu recebi, principalmente ontem à noite, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso aqui, ó, você não é o investidor que você pensa que é. Você não é o investidor ou a investidora que você pensa que é. E eu quero te dar clareza disso, de forma que tu não precise cometer os mesmos erros do primeiro comentário que a gente recebeu na Semana do Lucro Certo. Não sei se tu chegou a acompanhar ou não a Semana do Lucro Certo, mas foi um evento que rolou na semana passada, tá? E o primeiro comentário foi de uma pessoa que disse o seguinte, eu vendi o meu apartamento no fim do ano e eu investi tudo em ações. E agora, o que que tá acontecendo? Veio essa queda das ações e tá perdendo muito dinheiro, tá? E por que que isso aconteceu, né? Basicamente porque eu não sou o investidor que eu penso que eu sou, tu não é o investidor que tu pensa que tu é. E a gente tem que ter clareza disso pra saber como agir. Por que que eu tô falando sobre isso? Basicamente, antes disso, pra quem que é essa live aqui? Se tu tem o foco no investimento na Bolsa de Valores e tu quer colher os frutos, quer colher os resultados a longo prazo, é pra ti. Se tu quer investir na Bolsa pra ter resultado, ter lucro no Bolso no curto prazo, também é pra ti. Por quê? Porque nenhum dos dois sabe realmente o investidor que tem dentro de si. E por que que eu resolvi fazer uma live com esse tema? Foi sim, o gatilho inicial foi essas mensagens que eu recebi ontem. Mas também, hoje, ontem eu abri as inscrições pra nova turma do programa Investidor Sempre em Alta, as inscrições estão abertas ainda pra quem tiver interesse, que é o meu programa de acompanhamento, onde eu pego pela mão os meus alunos e eu ensino do zero tudo que é necessário, todo o passo a passo pra se tornar um investidor sempre em alta. E aí, ontem a gente abriu as inscrições e aí os novos alunos começaram a entrar na comunidade. Lá na comunidade, eu até postei nos stories aqui, teve um depoimento assim, ó. Eu me sentia... eu entrei no programa, porque aí a gente já começa a compartilhar várias coisas lá na comunidade. Então, tem muita postagem lá, tem alguns alunos que estão na live aqui, podem confirmar. E aí, uma pessoa comentou e eu até coloquei nos stories. Depois, eu entrei pro programa porque eu cansei daquele negócio de eu investir meu dinheiro na bolsa e eu ficar só olhando praquele negócio e ficar dizendo assim, sobe, 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 sobe. Ou seja, é o comportamento digno do investidor da esperança. Só que, o que que aconteceu? Eu pensei, cara, eu vou pegar esse depoimento aqui, claro, vou tirar o nome da pessoa, vou colocar nos stories, vou colocar uma enquete. Vamos ver como é que tá a galera, como que eles estão se sentindo ao investir. E eu perguntei, fiz uma enquete aqui no Instagram, tu pode olhar depois. Tu te identifica com esse tipo de sentimento e até um pouco tempo atrás, várias pessoas votaram e 50%, isso, poxa, é metade, Vinícius. É, mas 50% é muita gente. 50% é muita gente. De todos que votaram, é muita gente. 50% das pessoas sentem a mesma coisa. Tem esse mesmo tipo de sentimento. Investem o seu dinheiro e depois ficam sempre rezando, torcendo pra que tudo dê certo. E fica sempre nessa dependência, né? E aí, fruto disso, fruto dessa quantidade de perguntas que eu comecei a receber. Eu cheguei a receber uma pergunta, eu não tô julgando ninguém, tá, gente? Eu já tive todas as dúvidas que tu tem hoje, eu já tive. Pode ter a maior certeza do mundo, ou ainda vou ter. Se tu é um investidor ou uma investidora há mais tempo, tá? Não vou ter a prepotência, a arrogância de dizer que, não, eu já tive todas que tu tem, eu já tô num outro estágio. Não, eu tô num determinado estágio, já invisto há mais de 7 anos, já passei por muita coisa, e quem tá começando agora vai passar. E o que que acontece? Eu já tive várias dessas dúvidas, mas ontem eu recebi a seguinte pergunta. Vinícius, consegui uma linha de crédito que vai me cobrar, pra eu pegar um empréstimo, que vai me cobrar 1,3% de juro ao mês. Pra eu pegar um empréstimo de 100 mil reais e eu investir esse dinheiro na bolsa. O que que tu acha? E aí, fruto de tudo isso, eu, caraca, meu Deus, olha o que que tá acontecendo. E eu quero te dar essa clareza. Por que que acontece? A maioria dos investidores, eles não são investidores da verdade. A gente não é investidor da verdade. Muitas vezes a gente, na queda, vira especulador. E eu tô vendo muita gente sendo controlada, sendo controlada por dois instintos básicos, primitivos, que eu já falei algumas vezes, tanto por aqui, quanto nas aulas lá no YouTube. Medo e ganância. Quais são as duas coisas que a gente percebe hoje nas pessoas? As duas coisas que a gente percebe hoje nos investidores. Ou elas estão com medo, ou elas estão gananciosas. Tem muito pouca gente que tá no mesmo lugar. Por exemplo, quando me perguntam várias perguntas, algumas até eu recebi hoje e não consegui responder ainda. Mas eu recebi perguntas assim. Vinícius, o que que tu fez com essa queda da bolsa? E o que que tu vai fazer a partir de agora? Pouca gente e não fez nada. A maioria das pessoas fez alguma coisa. E fez alguma coisa por quê? Porque tá investindo com base em suas próprias expectativas, suas próprias especulações. Tá investindo o seu dinheiro pra depois ficar lá, que nem esse aluno que deixou depoimento lá na comunidade, torcendo. Pô, sobe, 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 sobe. Só que qual é o fato? Qual é a grande verdade disso tudo? A gente não sabe pra onde vai a bolsa. A gente não sabe se vai subir. A gente não sabe se vai cair. A única coisa que eu consigo perceber nesse emaranhado todo, o que que acontece? A única coisa que eu consigo perceber é que as pessoas estão sendo controladas por medo e ganância. Quem quer vender e se desfazer? Eu coloquei uma enquete outro dia. Várias pessoas votaram. Poxa, com essa queda eu vendi tudo. E outras pessoas estão fazendo o quê? Estão comprando pra caramba. Pessoas vieram falar comigo também, poxa, Vinícius, eu até tive caso de alunos que, o que que fizeram? Eles foram comprando, pegou a sua reserva de liquidez, tá? Eu tinha uma reserva de dinheiro. E aí, eu fui, a bolsa foi caindo, cada, caía 5% e ela comprava um pouco. Aí, 5% comprava um pouco. Quando a bolsa caiu 20%, tinha acabado a reserva dessa pessoa. Ela não tinha mais dinheiro na atualidade. Só que, obviamente, isso tá longe do método. Olha o que o Renato colocou aqui nos comentários. Pra quem terminou o programa, é fácil controlar os instintos primitivos do investidor de esperança. Hashtag Turma 3. Boa, Renato. Show de bola. Pô, fico feliz. A maioria das pessoas, a maioria dos alunos, principalmente da Turma 3, que era a turma que a gente tava acompanhando até nos últimos meses, conseguiram se controlar e conseguiram só tirar bons frutos dessa queda da bolsa. Mas o que que acontece? A maioria das pessoas tá sendo controlada por medo e ganância. O que que é o medo e ganância? O medo e ganância gera uma outra coisa, que é o efeito manada. O efeito manada. O que que é o efeito manada? Bom, imagina o seguinte. Imagina que a gente tá dentro de um teatro, tá? E aí, alguém grita, fogo, incêndio. O que que as pessoas vão fazer? Elas vão pensar se realmente tem fogo? Elas vão perguntar pra ela, poxa, tu viu o fogo? Será que tem fogo ou não? Não, as pessoas vão pegar e vão sair correndo. Elas vão fugir, tem uma portinha estreita, vai todo mundo se aglomerar, e aí vai ficar aquela loucura pra as pessoas conseguirem sair do teatro. A bolsa de valores é a mesma coisa. Quando vem uma queda, veio o primeiro circuit breaker, uma grande queda da bolsa, o que que aconteceu? Isso escalonou as quedas. Aí vem quedas monstruosas. A bolsa chegou a cair aí 47,5%. Isso em intervalo de um mês e meio, foi a queda mais rápida da história. Não foi a mais profunda. Tá longe ainda de ser a mais profunda. Pode cair muito mais, assim como pode voltar a subir. Mas a queda foi forte. Isso por quê? Por causa do efeito manada. Porque as pessoas, elas não pensam. Elas agem, depois elas pensam. Só que aí, em contrapartida, tem as outras pessoas. Tem o outro lado da moeda, né? Porque pra alguém vender uma ação, alguém tem que comprar. E quem foram as pessoas que compraram? Não necessariamente todas, mas grande parte delas, as que estavam com a ganância lá em cima. Algumas pessoas que deixaram a bolsa cair 5%, aí foram lá e investiram um dinheiro da sua reserva de liquidez, que era pra usar em casos de emergência. Aí foi lá, caiu mais 5% e foi de novo. Quando caiu 20%, a pessoa não tinha mais dinheiro pra nada. Se tivesse algum problema, batesse o carro, estourasse um cano em casa, não tinha dinheiro pra consertar isso. Por quê? Porque pegou todo esse dinheiro e foi lá e agiu não como um investidor, agiu como um especulador. Que é o que muita gente tá se transformando agora e não tem nada de errado em ser especulador. Só que eu preciso escolher, eu sou investidor ou eu sou especulador. A partir do momento em que eu foco no curto prazo, eu sou especulador e tá tudo bem com isso. É uma maneira de ser. Qual é o nosso jogo? Qual é o jogo do investidor sempre em alta? O investidor sempre em alta foca somente no longo prazo. Não foca no curto prazo. Por quê? Qual é a lógica? Qual é a lógica racional do investidor? Bom, eu vou trabalhar pra ganhar dinheiro ou eu vou ganhar dinheiro e gerar renda pra eu não depender, não necessariamente não trabalhar, pra eu não depender mais do trabalho. Por que eu digo não necessariamente não deixar de trabalhar? Porque eu não imagino algum dia na minha vida se eu vou deixar de trabalhar. Eu amo trabalhar. Eu amo acordar super cedo e trabalhar. Então, o fato, a leveza que os investimentos a longo prazo trazem é o quê? Eu não depender mais do trabalho. Eu não precisar estar sempre com aquela dúvida poxa, será que eu vou conseguir fazer tal, tal coisa daqui a tanto tempo? Eu não precisar levantar de manhã dizendo poxa, hoje de novo eu tenho que ir lá trabalhar porque eu preciso. Entende? Essa leveza é muito maior do que eu ficar deitado na cama o dia inteiro sem trabalhar. Agora, quem quer acumular dinheiro, quem quer atingir independência financeira e nunca mais trabalhar, tá tudo bem. Não tem certo e errado. Reforço sempre isso. Só que, se eu foco no curto prazo, se eu foco no comentário aqui do Bruno, entrei na turma 4, turma atual, estou adorando as aulas, terei uma carteira equilibrada, digno de um investidor sempre em alta. Boa, Bruno! Isso aí, vamos lá. Show de bola. Se eu foco no curto prazo, os meus resultados, eles vão ser pífios. E por que eu falo isso? Por que eles vão ser pífios? Por quê? Vamos lá. As pessoas estão com todo esse sentimento aflorado, medo e ganância. Isso gera o quê? Gera ansiedade. Olha a ansiedade que as pessoas estão vivendo hoje. Tanto no que se refere ao patamar que a gente se encontra hoje, essa questão de vírus, essa questão da economia, como é que vai ser a economia daqui pra frente, mas as pessoas estão tudo apavoradas. Ninguém tá pensando. Ninguém, por exemplo, que tá com medo de perder o seu emprego, ninguém que tá com medo de ter que ficar sem trabalhar por um determinado tempo, ninguém, isso é forte, né? Mas muitas pessoas não estão nem buscando alternativas do que elas podem fazer pra gerar renda. Elas estão o quê? focadas no medo. Focadas no medo. E aí, o que que acontece? Isso não é só pra vida, isso serve pros investimentos também. Quando eu foco no curto prazo, a minha ansiedade vai lá pro alto. Além disso, não sei se tu já percebeu, mas quando tu investe em ações, e aí, tem algumas vezes, trimestralmente, as empresas, elas divulgam seus resultados financeiros, resultado financeiro trimestral. E aí, elas informam se elas tiveram lucro, se elas tiveram prejuízo, como que foi o andamento dali. Não sei se tu já percebeu alguma vez, mas, muitas vezes, as empresas, elas divulgam um bom resultado, um lucro acima da média, um lucro maior do que o do trimestre anterior, e as ações caem naquele dia, ou caem no dia seguinte, porque essa divulgação sempre acontece, ou antes de abrir a bolsa, ou depois de abrir a bolsa. E por que que isso acontece? Os movimentos de curto prazo, a gente não tem como entender. Basicamente, isso acontece por quê? Ninguém sabe. Pode ser porque, simplesmente, poxa, veio um resultado acima da média, e um grande fundo de investimento, ele foi lá, e bom, a gente já ganhou bastante dinheiro com essa ação, vamos vender. E como ele tem uma grande quantidade de ações na mão, quando ele vende, ele acaba vendendo uma grande quantidade, por isso ele tem que baixar o preço, pra conseguir vender pra todo mundo. Ou pode ser que, o resultado financeiro daquela empresa, que tem aquela ação, foi ótimo, foi bom, foi maior do que os últimos trimestres, todos, mas a expectativa dos investidores era maior. E aí, mesmo ela entregando um resultado melhor, a expectativa, porque a felicidade é isso, é a realidade, menos a expectativa. Se a realidade for menor que a expectativa, por melhor que seja a realidade, por melhor que seja o lucro, se tiver abaixo da expectativa, a ação vai pra baixo. Os investidores vão começar a vender aquelas ações. Por quê? Porque tem muita gente focada no curto prazo. Ao mesmo tempo, no curto prazo, isso é uma coisa que não dá pra entender. Tem ações, por exemplo, que divulgam um resultado com prejuízo, tem altíssimo prejuízo no trimestre, e elas divulgam aquilo, 18 horas é um dia, no outro dia a ação sobe. Não tem como saber pra onde vão os investimentos no curto prazo. Absolutamente não tem como saber. Outra questão, ontem, ontem, hoje eu não acompanhei, não tenho nem ideia de como é que foi a Bolsa de Valores hoje. E eu adoro esse despreendimento, eu não precisar estar olhando esse negócio. Eu olho, agora eu olho mais, muito mais pra fazer aulas, do que pra eu investir meu próprio dinheiro. Eu tô sem mexer no meu próprio dinheiro desde janeiro. Nem sei como é que estão minhas ações, porque meu foco não tá nisso agora. Tá? Por quê? O foco tá no rebalanceamento. Mas o que aconteceu ontem? Ontem tudo subiu. Ontem ações subiram, ontem dólar subiu, ontem o ouro subiu, ontem tudo subiu. E qual é a lógica? Qual é o foco, né? Bom, como que os investimentos se comportam no longo prazo? Isso eu mostrei com todos os gráficos possíveis de toda a história, desde que isso é aplicável, desde 1999, que sempre, no longo prazo, ações sobem, dólar cai. Dólar sobe, ações caem. E sempre aquilo que sobe, no longo prazo, sobe mais do que aquilo que cai. Certo? Por quê? Porque a gente tem um espaço limitado pra queda. Então, é bem o que tá acontecendo nesse cenário. Poxa, se a Bolsa continuar caindo, uma hora ela vai parar de cair. Não se sabe quanto que ela vai chegar. Mas por que que ela vai parar de cair? Porque, poxa, as ações estão ficando muito baratas, as empresas ainda existem lá. As empresas, elas estão trabalhando. Elas vão estar trabalhando. Nesse momento, tem várias empresas que não estão. Mas elas vão estar trabalhando, elas vão estar vendendo, elas vão estar gerando receita, etc e tal. Só que aquele investimento que sobe, ele não tem um limite, ele não tem um limitador. O limitador pra queda, pra qualquer investimento, é 100%. Agora, pra alta não tem. É por isso que, se a gente pegar, por exemplo, os dados que eu mostrei, entre os que estão mais claros na minha mente, entre 2002, 2008, as ações subiram 600%, o dólar caiu 40 e poucos por cento. Logo depois, de 2008, o dólar subiu 150 e poucos por cento. E as ações caíram 40 e poucos por cento. Sempre, no longo prazo, aquilo que cai, cai menos do que o que sobe. Sempre, absolutamente sempre. Agora, no curto prazo, absolutamente não tem como saber. É 100% impossível de saber o que vai acontecer no curto prazo. Exemplo prático, foi o que aconteceu ontem. Ontem tudo subiu. Maravilha! É uma ótima notícia, não é uma notícia ruim. Mas ontem, é um evento inexplicável. E aí, por que que tudo subiu? Não tem, absolutamente não tem como explicar. Simplesmente, houve uma demanda maior por ouro, as pessoas compraram mais ouro, os investidores compraram mais ouro, e aí, por causa disso, o ouro subiu. Com as ações, foi a mesma coisa. Com as ações, foi a absolutamente mesma coisa. Houve uma maior procura pelas ações, as ações subiram. Com o dólar, o que que aconteceu? Por que que o dólar se valorizou? O dólar se valoriza quando está mais escasso. Então, opa, saíram dólares do país, o dólar subiu, tudo subiu junto. Agora, esse comportamento, nunca a gente vê no longo prazo. Por quê? Porque os investimentos só fazem sentido quando a gente foca no longo prazo. No curto prazo, tem muita especulação. No curto prazo, ninguém consegue explicar nada. Muitas vezes, a gente, e essa é uma luta, e essa é uma briga que eu tenho, e que eu não vou parar. Porque foi um desafio que eu coloquei lá no grupo Galera Sempre em Alta. Lá no grupo Galera Sempre em Alta. que eu coloquei no início do ano um desafio, o desafio pra não ler notícia esse ano. Esquece notícia. Claro que agora, nesse momento mais desafiador, tá sendo muito mais difícil, mas o desafio tá valendo ainda. Muita gente já tava, muita gente tava participando. Mas o que que geralmente a gente faz, né? Eu até fiz uma enquete sobre isso no meu Instagram mais cedo. Foi logo agora, acho que foi umas 4 horas atrás, e eu peguei os dados aqui pra gente conversar. Muitas vezes a gente vai olhar as notícias pra ver o que que tá acontecendo com a Bolsa de Valores. Poxa, a Bolsa tá subindo, então eu vou procurar notícias pra eu ver por que que a Bolsa tá subindo. Poxa, a Bolsa tá caindo, então eu vou procurar notícias pra ver por que que a Bolsa tá caindo. Só que, vários momentos, eu já fiz isso muito, eu já fiz isso muito porque eu queria entender o porquê das coisas. Até que chegou o momento em que eu experienciei e eu passei por tantas coisas que eu vi, cara, definitivamente não tem lógica eu focar no curto prazo porque ninguém sabe nada. Várias vezes, o que que já aconteceu? Principalmente na época do impeachment, ali em 2016, isso foi fatal. Muitas vezes, a ação, a Bolsa começava o dia subindo, tava se valorizando. Aí, numa manchete lá, de um site, dizia o quê? Bolsa de Valores está subindo devido a forte não sei o que, não sei o que e tal. Aí, daqui a pouco, virava pra queda. Aí, era a mesma manchete, era a mesma justificativa, só que era uma outra leitura. Tu dava F5 no site, os sites de notícias, o que que eles faziam? Eles só diziam, Bolsa de Valores está caindo apesar de ou em virtude de tal coisa. Era a mesma justificativa, só mudava a explicação. Ou seja, o que que acontece, né? A gente tem uma indústria, a gente tem uma indústria e nada dê certo ou errado com isso, tá? O fato é, eu escolho aquilo que alimenta a minha cabeça e aquilo que embasa minhas decisões. Mas a gente tem uma indústria que nos torna dependentes de notícia. A gente sempre quer entender o porquê das coisas, né? O ser humano, por si só, ele tem o desejo de ter controle das coisas. Então, a gente fica indo atrás da notícia pra saber por que que as coisas aconteceram. Pra quê? Pra gente ter essa sensação de controle. Poxa, eu sei por que aconteceu. Então, agora eu tô preparado pra o que vier logo aqui na frente. E aí, a gente fica mais confiante, a gente se sente melhor, a gente fica mais tranquilo. Quando a gente acha, se sente num mundo em que tudo é incerto, como realmente é e a gente teima em aceitar isso, que é incerto, a gente não consegue ver o futuro, a gente não sabe absolutamente nada sobre o que vai acontecer a partir de amanhã, a gente se sente inseguro, a gente pensa, opa, eu não quero viver nesse mundo. Eu prefiro, muitas vezes, a gente inconscientemente, eu prefiro beber dessa bebidinha aí que me deixa mais seguro, que são as notícias, e eu achar, eu ter essa sensação de controle que eu tô sabendo que tá acontecendo, do que eu aceitar que eu tô vivendo num ambiente de incerteza, num mundo de incerteza em que eu não sei absolutamente nada sobre o futuro. Muitas vezes, a gente prefere isso, só que isso não faz sentido nenhum. Eu fiz uma enquete mais cedo, e ó, 15% das pessoas votaram que não acompanham notícias pra investir o seu dinheiro. 85% acompanham, desses 85%, mais da metade olhava notícias até 5 vezes por dia, aí de 5 a 10 tinha uma representatividade bem grande, e mais de 10 notícias por dia, mais de 10 vezes, foram poucas pessoas, foi o menor percentual, acho que foi uns 2 a 3% das pessoas. Só que, pra eu investir, não adianta eu acompanhar notícias. Sabe todos aqueles sites que tu tem, talvez os favoritos do computador? Exclui. Exclui. Sabe por quê? Porque isso dá uma falsa sensação de que tu sabe que vai acontecer. E quando tu tem essa falsa sensação de que tu sabe que vai acontecer, quando tu tá nesses momentos agora, momentos de queda, momentos de alta, quais são os instintos que estão aflorados em ti? Medo e ganância. Medo e ganância. Quando tu tem qualquer um deles, e tu tem uma forte sensação de controle, de que tu sabe o que vai acontecer, logo daqui pra frente, tu começa a tomar decisões, muitas vezes, irracionais. Tu começa a querer, por exemplo, pegar um empréstimo de 100 mil reais pra investir na bolsa. E isso é irracional e tá tudo bem, eu já agi de forma irracional várias vezes. Não quero julgar, criticar ninguém, que porventura pessoa isso. Eu já tive pensamentos extremamente mirabolantes também. E faz parte, é um processo que a gente passa. Certo? Mas, quando eu não tô com isso aqui bem setado, com isso aqui bem organizado, com a minha cabeça bem em ordem, muitas vezes eu vou ou pro estágio do medo ou da ganância. No estágio do medo, eu começo a vender todas as minhas ações. Por exemplo, agora que as ações estão em queda. Eu vendo tudo e aí eu busco entender depois, eu busco pensar depois. Só que isso faz o quê? Se eu tô vendendo agora na queda, é muito provável que eu tenha comprado na alta. Aí eu fiz tudo que eu precisaria fazer pra perder dinheiro na bolsa. Comprei caro, vendi barato. Agora, se eu tô ganancioso, o que que eu faço? Eu faço como várias pessoas fizeram nesse processo. Elas fizeram o quê? Elas foram, cada quedinha que a bolsa deu, foram lá comprando mais. E aí tem muita gente que me pergunta isso. Vinícius, o rebalanceamento, eu posso fazer o rebalanceamento a cada... quando que eu faço a cada 10% de queda a cada 20, 15? Gente, a gente não consegue prever o futuro. É por isso que o foco é na periodicidade. É na frequência, não é no tamanho. Eu quase fiz um rebalanceamento extraordinário quando a bolsa caiu 20%. E aí, naquele momento, eu senti, opa, vou fazer uma live sobre isso um dia. Porque eu gosto de falar também aqueles meus erros, como eu mostrei, basicamente meus erros na semana do lucro certo, e aqueles meus quase erros. Eu quase fui dominado pela ganância em janeiro. Quando eu quase fiz o rebalanceamento, janeiro, fevereiro, agora não lembro. Mas eu sei que a bolsa estava caindo 20%. Só que a gente não consegue prever o futuro. Caiu? Quanto depois disso? Caiu pra caramba. Chegou a cair 47%. E aí, quando a gente olha pra frente, poxa, caiu 47%, não vai cair mais. Só que quando a gente olha pra trás, a gente vê várias vezes na história, o que já aconteceu? A bolsa teve uma grande queda, depois ela teve uma forte recuperação, coisa de 20%, 25%, 30%. Depois ela foi, teve uma nova queda, depois teve uma nova recuperação, depois teve uma nova queda, e aí lá, depois de um tempo, foi achar o piso. E aí, assim que a gente vê as quedas que já aconteceram de 60%, de 58%, de 53%, de 65%. Deixa eu ver o comentário. Bruno, entrei na turma, investidor sempre em alta, sou bancário, gerente geral, dei um banco com grande destaque em minha carreira. Estou assistindo os vídeos e sei que o curso vai agregar muito na minha carreira. Poxa, obrigado Bruno. Pô, os alunos estão presentes aqui, hein? Estão presentes, obrigado gente. Show de bola. Vamos adiante. Então, o que acontece? O que eu quero te dar clareza disso tudo? Tu não consegue prever o futuro. Tem um cara, deixa eu pegar esse livro aqui, tem todos os livros dele aqui, mas muita gente me pergunta, qual é o melhor livro de investimentos que tu já leu? e tem muita gente que recomenda esses livros mais clássicos, até tem uns deles aqui, que é Investidores Inteligente, tem vários livros clássicos, mas, sem dúvida, esse livro aqui, é o que eu mais recomendo, é o que eu mais recomendo, ele chega a estar velhinho, ele tem 670 páginas, mais ou menos, é desse cara aqui, Nassim Taleb, Nassim Taleb. Esse cara é um estatístico que ele, ele foi o cara responsável por me mostrar que a gente não sabe nada, e a abordagem dele é muito interessante, ao invés de eu tentar tornar certo aquilo que é incerto por natureza, ao invés de eu tornar certo aquilo que é incerto por natureza, eu preciso viver, aprender a viver num ambiente de incerteza, aprender que eu realmente não sei nada sobre o futuro, ao invés de eu fazer o que os prêmios Nobel, vários prêmios Nobel de economia fazem, que é o que? Eu encontrar uma planilha, um cálculo que me indique quanto que realmente vale, qual o valor justo de uma ação, aí o que eu vou fazer? Eu vou enxertar lá um monte de expectativa sobre qual vai ser a taxa de juros do país, qual vai ser a inflação do nosso país, quanto que vai ser a taxa de juros americana, quanto que vai ser o crescimento da empresa para o próximo ano, quanto que vai ser o crescimento da empresa para os próximos cinco anos e para a perpetuidade e eu misturo tudo isso com as minhas expectativas e literalmente cuspo um valor. Aí outra pessoa, o Vinícius fez isso, aí foi lá o Bruno e o que ele fez? Ele foi lá e fez a mesma conta, só que ele usou outras expectativas, ele achou um outro valor. E aí cada um tem um valor, qual é o valor justo? Não existe esse negócio de valor justo. É justamente por isso que esse cara ensina e foi crucial, foi base para mim, até hoje me perguntaram qual livro, eu acho que foi numa caixinha nos stories que eu deixei, qual livro que eu recomendaria ler? Esse aqui é um livro que eu recomendo, o Antifrágil do Nassim Taleb. Na verdade, eu já li todos do Nassim Taleb, todos os livros, A Lógica do Cisne Negro, o Antifrágil, ele tem uns anteriores que eu não li, esses dois eu li, tem agora o Arriscando a Própria Pele, todos valem muito a pena, eles fogem da teoria tradicional de finanças, de investimentos, mas nos dá uma dose de sobriedade, que é aquilo que eu gosto quando eu vou investir meu dinheiro, eu gosto de estar sóbrio, eu não gosto de estar bêbado com as expectativas, bêbado com as notícias, com as opiniões que eu nutro na minha cabeça, certo? Para investir, não adianta acompanhar a notícia, não adianta, até porque, pensa comigo, deixa eu ver que tem um comentário aqui, mas então, como aproveitamos uma queda básica, ele participou da Semana do Lucro Certo, Rafael? só me respondi para eu saber, não respondeu a minha pergunta, obrigado pela atenção, Reginaldo, não vi Reginaldo, manda de novo, por favor, tá? Notícia, o que acontece? Por que que eu não, por que que não adianta eu acompanhar a notícia para investir? Pensa comigo, no momento em que uma notícia é divulgada, no momento em que eu entro lá num portal, em qualquer site que eu acompanhe, e eu veja lá que tem uma notícia, a bolsa caiu por causa de tal motivo, a bolsa subiu por causa de tal motivo, ou a empresa tal decidiu comprar a empresa tal, e isso tende a valorizar as ações por causa disso e aquilo, ou a empresa tal reportou um resultado, enfim, entendeu, né? Notícia, qualquer tipo de notícia, no momento que isso é divulgado, isso não é divulgado só para o Vinicius, ah não, o horário do Vinicius olhar o site é às nove da manhã, então das nove às nove e cinco a informação é do Vinicius, até porque isso é crime, informação privilegiada é crime, então no momento que está num site escancarado, todo mundo já teve acesso, no momento em que eu sei algo que todo mundo sabe, o que que acontece? Nada, o preço da ação, por exemplo, se for por causa de ações, se for uma notícia de uma empresa, o preço dela naquele momento já está incorporando aquela notícia, por quê? Porque a notícia já é amplamente divulgada, a gente tem bancos sem fundos de investimento, se for pegar Wall Street, se for pegar Faria Lima em São Paulo, que tem escritórios com dezenas de analistas de investimento, que eles estão toda hora ligados em notícia para investir, e eles estão com muito dinheiro na mão, fundo de investimento, e eles vão lá e eles já entram comprando ou vendendo, ou seja, eu achar que eu vou conseguir ter uma vantagem por acompanhar a notícia, não tem vantagem, por quê? O preço de uma ação sempre está incorporando todas as notícias que já saíram, porque tudo está divulgado, então esquece notícias, notícia é tudo que vai, tudo que a notícia vai fazer contigo é, vai te dar ansiedade, vai te dar preocupação, vai te dar uma falsa sensação de controle, uma ilusão de controle, vai te dar falta de, vai te dar uma sensação de clareza, mas na verdade vai te dar uma falsa sensação de clareza, vai te dar um sentimento de que tu tem, mas na verdade tu não tem, e o que que isso te torna? Dependente, isso te torna dependente, porque tu fica todo dia aí entrando para ver as notícias, para tentar pegar alguma oportunidade, aquela oportunidade mágica que vai fazer tu ganhar muito dinheiro da noite para o dia e ficar rico, não existe esse negócio, esquece isso, os investimentos só funcionam para o longo prazo, no curto prazo não tem, eles se comportam como andar do bêbado, tem um livro inclusive que mostra isso, que eles se comportam como andar do bêbado, tem o próprio Richard Taylor que foi o Prêmio Nobel da Economia em 2017, tive o prazer de conhecê-lo em 2018, ele nos mostra, ele nos prova, sabe qual foi o, como que ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia? Ele é da área das finanças comportamentais, diferente da teoria clássica, das finanças comportamentais é quem estuda justamente isso, o comportamento dos investidores, os investidores não são seres racionais, o Richard Taylor ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2017, por provar que o ser humano é 100% irracional, irracional, no que se refere a decisões financeiras, ele estuda o comportamento humano, e ele conseguiu comprovar isso na prática, tanto no dia a dia, quanto investindo o seu próprio dinheiro, ou seja, a gente é irracional, a gente é controlado por medo e ganância, então, basicamente, respondendo a pergunta ali, deixa eu ver, a Deilton, também entrei no curso investidor sempre em alta nesse exato momento, estou perdendo muito com as minhas ações, exatamente por isso que eu entrei para o curso, buscar conhecimento para não acontecer, maravilha, vai conseguir estar sempre em alta, Deilton, vamos lá, vamos para cima, qual foi a pergunta ali do Rafael, ele não conseguiu assistir a semana do lucro certo, qual é a única saída que a gente tem quando investe o dinheiro, qual é a única saída que a gente tem para conseguir controlar o medo e a ganância, qual é a única solução, a única saída que a gente tem para não virar investidor durante as altas e especulador durante as quedas, porque quando a bolsa está caindo, a gente quer especular, poxa, ou é oportunidade ou eu vou sair fora porque vai cair mais, aí a gente não fica lá, a gente não investe, só que o investidor é para longo prazo, a gente começa a especular na queda, e aí na alta a gente diz, não, sou investidor de longo prazo, e aí a gente vai lá investindo mais, aí pega, vende o apartamento, investe em ações, e aí o que acontece? As pessoas perguntam, cara, o que é isso? Vendeu o apartamento, tem gente que pega empréstimo, investe em ações, o que é isso? O cara pegou empréstimo, para aí bicho, eu sou investidor de longo prazo, se cair depois volta, vai subir, foca no longo prazo, aí dá a primeira queda, o que acontece? Volta, ele parece que liga o modo especulador, aí na alta liga o modo investidor, na queda liga o modo especulador, e é disso que a gente tem que se proteger, como que eu me blindo de medo e ganância? Como que eu me blindo, como que eu me blindo, de estar sempre nesse investidor especulador, investidor especulador, como que eu me blindo de ansiedade? Como que eu me blindo de medo? Como que eu me blindo de preocupação? Como que eu me blindo de tudo isso? Como que eu lucro com as quedas da bolsa? Eu sendo humilde o suficiente de reconhecer que nem esse cara aqui, que teve a coragem de fazer um best-seller, um grande livro, dizendo não sei nada sobre investimentos. Por isso, eu me exponho de uma maneira inteligente, de forma que eu consiga ganhar dinheiro tanto com as altas quanto com as quedas. É isso que faz eu acordar todo dia cedo, produzir 10 vídeos por semana, 10 vídeos por semana, aulas completas, consultoria gratuita, que tem amanhã, toda quarta, às 19 horas, para tentar te mostrar isso. Se tu acompanha a notícia, não adianta. Se tu tentar prever o futuro, não adianta. Se tu usar modelos econométricos dos prêmios Nobel da Economia, não adianta. Por quê? Porque só tem uma coisa que vai fazer tu conseguir ter blindado isso tudo, é tu ter um método de investimentos. E eu não estou dizendo aqui para tu ter um método de investidor sempre em alta. Tu já viu aqui, totalmente inesperado, mas que várias pessoas deixaram seus depoimentos, seus comentários, que entraram agora nessa nova turma do programa de investidor sempre em alta. Para elas, esse método fez muito sentido. elas assistiram a semana do lucro certo, fez sentido e elas querem ter esse tipo de resultado. Elas vão seguir o método de investidor sempre em alta. Agora, tem gente que vai querer usar outros métodos e está tudo bem. Como eu disse, quem quer ser especulador está tudo bem. Quem quer ser investidor está tudo bem. Quem quer usar o buy and hold, o método lá, eu investir somente em ações com foco no longo prazo e o meu foco é 100% de ações, está tudo bem. Cada um vai ter os resultados que o método proporciona. Qual é o resultado do meu método? O método investidor sempre em alta. Qual é o resultado que esses alunos que falaram aqui nos comentários querem e estão buscando? O resultado que há mais de 20 anos é comprovado na prática que funciona. Que é o quê? Bom, resumo de tudo isso. Qual é o investimento que mais se valoriza no longo prazo? Alguém sabe aí? Manda nos comentários aí. Qual é o investimento que mais se valoriza no longo prazo? Eu vou esperar essa. Red, Reinaldo, não é Red. Imóvel, não é imóvel. Ações. Conhecimento, Bruno, poxa, tu deu uma dentro agora, Bruno. Conhecimento é o investimento sem dúvidas que mais se valoriza no longo prazo. É o investimento que mais se valoriza no longo prazo. Que mais faz a gente conseguir multiplicar a nossa renda. Que mais faz a gente conseguir multiplicar aquilo que a gente tem. Mas o investimento financeiro, aqui foi comentado, fundo imobiliário, ouro, rebalanceamento. O rebalanceamento é um método, é uma combinação de investimentos. O investimento específico está aqui, ações. Ações. Peraí, Vinícius, tu está falando que ações é o que mais se rentabiliza no longo prazo. Mas, mas, tu está dizendo que tu não investe só em ações, tu não faz buy and hold? Sim, estou dizendo exatamente isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque no longo prazo, isoladamente, as ações são os investimentos que mais se valorizam. Sim, exatamente. agora, várias vezes na história, isso aconteceu, isso que eu vou ter que falar agora, aconteceu em 95, aconteceu em 98, aconteceu em 2002, aconteceu em 2008, aconteceu agora, até 2008, quedas de 50% ou mais na Bolsa de Valores em questão de meses, sem dar nenhum sinal, totalmente incerto. em 2014 a 2016, uma queda de quase 50%, bateu uma tampa ali, 47 vírgula alguma coisinha, não, perdão, 46,16%, agora, a gente presenciou em um mês e meio, nem dois meses, uma queda de 47,5%, assim, sem dar nenhum sinal. Quando que vai subir? A gente não sabe, vai continuar caindo? A gente não sabe, mas está acontecendo agora de novo. Qual é o problema disso tudo, né? Quando eu invisto o meu dinheiro, poxa, eu estou investindo em ações que têm o melhor histórico de longo prazo, só que não adianta nada se no meio do caminho eu vou perdendo 50% do meu dinheiro. Quando que eu comecei a investir? Logo antes da Bolsa cair 50%? Poxa, aí eu vou me dar muito mal. Por quê? Quando eu invisto o meu dinheiro, eu vou lá investir mil reais. Se eu perder 50%, eu preciso rentabilizar 100% depois para eu empatar, voltar para o zero a zero. Se eu perder 60%, eu preciso rentabilizar 150. Se eu perder, desvalorizar o meu dinheiro 70%, eu tenho que valorizar em 233%. Se acontecer como em 1929, lá nos Estados Unidos, que a Bolsa caiu 89%, eu vou ter que valorizar o meu dinheiro em mil por cento para eu conseguir, em 900% para eu conseguir voltar para o zero a zero. Se eu perder 90%, eu tenho que valorizar 900%. Ou seja, por que o rebalanceamento, por que o método investidor sempre em alta funciona melhor? Justamente porque a gente se blinda dessas quedas aí entrando o que o Rafael falou aqui, o rebalanceamento. Quando a gente combina investimentos que se comportam de maneiras opostas, um investimento cai, o outro sobe. Quando esse outro ou outros sobem, eu consigo fazer o rebalanceamento. Eu vendo aquilo que está subindo, aquilo que ficou caro agora e compro aquilo que ficou barato. Poxa, agora as ações estão caindo 47%, agora eu não sei exatamente hoje, mas chegaram a cair 47,5%. Se eu fosse fazer o rebalanceamento naquele dia ou em dias próximos, eu ia comprar agora ações mais baratas. Poxa, mas Vinícius, você não falou que pode cair mais? Pode, pode sim cair mais. E aí, novamente, o que eu vou fazer? Vou vender os meus seguros que estão caros e eu vou comprar ações ainda mais baratas. E eu aplicando isso com o passar do tempo, como eu mostrei na semana do lucro certo, que infelizmente acabou, não tenho mais como liberar as aulas, a gente ficou uma semana com todas as aulas no ar, a última aula foi para o ar sexta-feira, mas ficou três dias no ar. O que acontece nesse cenário? Eu tenho os meus investimentos e comparando entre o ciclo de mercado inteiro, o nosso foco no longo prazo. Quando que faz sentido analisar os investimentos? Faz sentido analisar o investimento, o comportamento dele no último mês, na última semana, no último ano? Absolutamente não. Faz sentido olhar janelas grandes de tempo. Que tipo de janela grande de tempo? Ciclos de mercado. O que são ciclos de mercado? Basicamente, no capitalismo, toda economia passa por isso, todos os investimentos passam por isso. Existem momentos de alta e momentos de queda. Existem momentos de crescimento econômico, momentos de recessão, de crise. E aí, justamente para corrigir os estragos feitos por medo e ganância. Nas crises, a gente sempre exagera na crise. E a gente precisa da alta, precisa do crescimento, porque a gente gerou uma crise maior, houve mais demissões do que era necessário. Então, chega num momento em que é preciso corrigir essa queda gerada pelo medo, essa recessão gerada pelo medo. Num momento de grande crescimento, a gente fica cada vez mais ganancioso, a gente só investe, investe, investe mais, só que chega um momento que tem um pico que é necessário ter uma correção e aí vem uma queda. É necessário ter uma correção da própria economia e aí vem uma crise para corrigir os exageros desse crescimento econômico. Então, analisando essa janela temporal maior, analisando ciclos de mercados inteiros, a gente consegue ver que no longo prazo o investimento em ações, ele não é tão, somente em ações, ele não é tão eficiente quanto usar esse rebalanceamento. Eu mostrei isso na semana do lucro certo, simplesmente pegando, eu fiz um exemplo muito simples, muito rápido, inclusive. Rachei meio a meio, bom, imagina se um investidor fosse lá e colocasse 50%, dólar, 50% em ações. Só isso, a pessoa não fez mais nada, ela não escolheu suas ações, a pessoa não mudou o seu percentual de ações, ela botou meio a meio, ela nem pensou, ela só aplicou aquilo e foi fazendo rebalanceamentos ano após ano. Já deu uma rentabilidade de 50% acima do investimento somente em ações. E aí como que eu faço para potencializar isso? Aí eu junto, eu junto o investimento em fundos imobiliários, eu junto o investimento em títulos públicos. Aí como que eu faço para eu me preparar melhor para saber o momento exato do rebalanceamento para eu conseguir ter uma maior lucratividade? Não tem como. Não tem como, por quê? Porque aí a gente já foge daquilo que a gente tem controle e aí a gente já entra no mundo da incerteza. Então, poxa, Vinícius, eu estou achando agora que a bolsa já caiu o suficiente, será que eu faço rebalanceamento agora? Olha, pode fazer, eu não faria. Por quê? Porque eu respeito a minha periodicidade. Sabendo que eu não sei nada sobre o futuro, que eu não consigo prever o futuro, eu sou fiel ao método e eu rebalanceio com o passar do tempo, com a periodicidade que eu defini, seja ela trimestral, seja ela semestral ou anual, cada um vai ter a sua preferência, vai fazer a sua escolha. Mas eu respeito isso, por quê? Porque eu não sei quando a bolsa vai começar a subir, eu não sei quando a bolsa vai começar a cair. E ninguém sabe, quem fala que sabe ou está se enganando ou é um grande charlatão. Mas como eu não gosto de pensar de forma negativa, pensar mal das pessoas, eu acho que a pessoa realmente está se enganando e uma hora ela vai acordar e vai se tocar. Então, a maneira mais eficiente que eu conheço, que foi o que eu apresentei na semana do Curserto e é o que me motiva vir aqui, fazer essas lives às quase 8 horas da noite para eu conseguir te ensinar um caminho mais seguro, um caminho com menos ansiedade, com menos dúvida, menos preocupação, mais resultado, mais controle efetivo dos teus investimentos, controle dos seus resultados é o método Investidor Sempre em Alta. Deixa eu pegar uma pergunta aqui da Carolina. Neste momento, o dólar está alto e as ações em baixa. Para iniciar a carteira com o rebalanceamento, devo aguardar o dólar baixar para comprar e ter 50% de cada? quem disse que o dólar vai baixar? Será que o dólar não vai bater R$6? Será que o dólar não vai bater R$7? Eu vou te recomendar, Carolina, tem uma aula lá no meu canal no YouTube. Me manda um direct. Me manda um direct agora que eu te mando qual é essa aula, tá? Assim que a gente terminar. Me manda um direct que eu te mando. Eu não lembro exatamente qual é essa aula, mas aí eu te mando ela. Mas em resumo, o que eu vou falar nessa aula? O que eu vou provar mais do que falar? Essa é uma aula do quadro mão na massa. Se eu não me engano é a aula 20, mas não tenho certeza. Me manda um direct lá que eu te mando depois. Não existe dólar caro, não existe ouro caro. Os seguros, eles nunca são caros se eu tenho investimento em ações. Então no momento que eu vou formar minha carteira de investimentos, não quer dizer que eu vou investir 50% em ações e 50% em dólar. Esse foi um exemplo simples que eu simplesmente rachei no meu e-mail para mostrar o poder de fogo do método na semana do lucro certo, tá? Mas não necessariamente vai ser 50% e 50%. Tem alguns critérios. Eu não tenho como explicar aqui os critérios porque eu precisaria de pelo menos de uma, duas horas para eu conseguir explicar isso com detalhes. Isso lá dentro do programa está explicado com detalhes, mas aqui eu não consigo explicar agora. Mas tu vai saber exatamente quanto por cento tem que investir em cada coisa. E o percentual para ti vai ser diferente do percentual para mim. Que vai ser diferente do percentual para o Dario. Que vai ser diferente do percentual para o Bruno, para o Rafael, tá? Porque depende de várias questões e uma dessas questões é bem particular. Mas eu te mostro nessa aula do quadro mão na massa por que não existe dólar caro e ouro caro. Basicamente, fazendo uma reflexão rápida aqui antes que o Instagram nos derrube. Basicamente, fazendo uma reflexão rápida. 2011, dólar a R$1,50. R$1,50. A gente imaginava que ele pudesse chegar a R$3 naquela época, voltar, né? Porque chegou a R$4 lá em 2002. Aí, poxa, R$4 o dólar nunca mais. Então, em 2011, o país ainda estava crescendo. A gente imaginava que fosse chegar a R$3? Foi para R$3, R$3,50, R$4, R$4,20. Bateu em R$4,20 lá em 2016. Aí, voltou para R$3. Qual era a expectativa de todo mundo? Voltou para R$3 lá por volta de 2018, início de 2018. Aí, tinha eleições, pá, pá, pá. Pronto, o presidente que era o escolhido pelo mercado financeiro, independente se é bom ou ruim, mas o Bolsonaro era o preferido do mercado financeiro, ganhou as eleições. Qual é a expectativa? Que o dólar caia. Para onde foi o dólar? Para a lua. Está em R$5,20, deve estar hoje, R$5,10. Agora, por que ele vai parar de subir? Não tem uma justificativa. Então, ele pode subir muito mais. E é por isso que a gente não nutre expectativas. As expectativas são todas rasgadas e jogadas fora. Por quê? Porque a gente foca no que a gente tem controle. A gente não foca no que a gente não tem controle. O mundo é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer, por isso a gente se prepara a gente pega uma armadura, bota a armadura e deixa vir, deixa bater. Porque independente do que bater, é tipo uma hidra. Se tentar cortar a minha cabeça, vai surgir duas aqui. Porque eu estou estruturado, eu estou com o método montado. Se eu não tiver, pode cortar a minha cabeça e acabou. Aí eu tenho só uma cabeça. Aí eu morro naquele momento. Mas eu tendo seguro, se eu tenho ações, eu preciso ter dólar. Eu preciso ter ouro. cada um tem a sua função, tá? Essa é uma decisão que cada um vai ter que tomar. Isso aqui, em nenhuma outra aula minha, é uma recomendação de investimento. Jamais vou dar recomendação de investimento, tá? Mas é por quê? Porque eles têm esse comportamento, eles têm essa correlação negativa. Quando um cai, o outro sobe. e quando um cai, o outro sobe. E quando o outro sobe, um cai. Tá? Deixa eu pegar só essas perguntas aqui. Mas em casos de exceção, agora que a bolsa caiu muito, não vale a pena fazer o rebalanceamento para vender os altos e comprar os altos? Para vender os altos e comprar os baixos, eu acredito. Não. Absolutamente por quê? Porque a gente está... Olha só, a gente... O que foi afirmado aqui? O que você afirmou aqui? Agora que a bolsa caiu muito. Ok, caiu muito. Se ela cair mais 40%, se ela cair mais 40% a partir de hoje, a tua interpretação vai ser a mesma sobre essa queda de 40% que já teve até agora ou quando chegar lá nos 80% de queda, se chegar, tu vai olhar, poxa, tinha caído pouco, eu fui lá e rebalanceei. Faz sentido? Em 1929, a bolsa caiu 89%, a bolsa americana, o índice Dow Jones. Aqui no Brasil, em 98, a bolsa caiu quase 65%. Então, não pode cair muito mais. Não é porque caiu um pouco que não vai cair mais. Não, Vinícius, mas isso vai voltar. Tu falou nos ciclos de mercado, o que cai, volta a subir depois. Sim, vai voltar. Agora, quando vai voltar? Esse, aí está a charada. Quando vai voltar? e é por isso que eu digo que o dólar pode continuar indo para a lua, pode bater 6, 7, 8 reais. A gente só não consegue nem formalizar isso na mente porque é algo totalmente fora do nosso imaginário. A gente não acha que isso é possível. Só que a realidade não está nem aí para a nossa opinião. A realidade vem e ela se impõe. Então, não adianta o Vinícius achar alguma coisa, não adianta nada. A realidade vem e ela se impõe. Ela é superior às minhas próprias expectativas. Então, no caso, como que você tem o melhor resultado no longo prazo? Respeitando simplesmente a frequência. Definiu o que é trimestral o teu rebalanceamento? Trimestral. Definiu o que é semestral? Semestral. A gente não consegue prever o futuro. Certo? Em 1929, a Bolsa Americana demorou 22 anos para se recuperar, para voltar ao mesmo patamar. Não, viríssimo, eu estou falando da Bolsa Americana. Tá bom. Aqui no Brasil, depois da queda de 2008, a Bolsa levou 9 anos e 3 meses para voltar para o mesmo lugar. 9 anos e 3 meses. Então, se eu tomar atitudes rápidas demais, muito no impulso, aí eu vou estar me rendendo aqueles instintos que não vão me fazer bem. Tá? Emerson, vou responder aqui a última pergunta, tá? Carolina, ok, entendido, obrigada, merece. Qualquer coisa me manda um direct lá que eu te mando a live, tá? Emerson, Vinícius, qual o melhor momento para iniciar a carteira agora? A última pergunta eu respondi aqui. Senão o Instagram vai nos derrubar. Iniciar a carteira agora que já tenho acesso à plataforma conforme a inscrição ontem. Boa! Mais um investidor sempre em alta. Seja bem-vindo. Bem-vindo à nossa live. As boas-vindas para o programa eu já te dei, né? Qual o melhor momento para iniciar a carteira? Vamos lá. Tu tá dentro do programa Investidor sempre em alta. Então, lá nas aulas eu já direciono. Assiste uma vez o conteúdo, faz todo o resumo, aprende, na segunda vez que tu assistiu, tu coloca em prática. Isso por quê? Para tu saber cada passo que tu tem que dar. Isso é interessante para todo mundo. Até para quem não fez a sua inscrição no programa, quem não vai participar do programa, zero estresse, tá? Eu tenho que saber exatamente cada passo que eu tenho que dar antes de eu dar o primeiro passo. Por que isso? Porque eu posso, ok, qual o próximo passo que eu tenho que dar? Eu dou um passo para frente. Qual o próximo que eu tenho que dar? Eu dou outro para frente. Aí eu vou vendo, daqui a pouco eu vi, caraca, eu tô indo pelo caminho errado, eu foquei só no passo a passo curtinho, mas não foquei na direção correta. Então, primeiro eu sei tudo o que eu tenho que fazer. Se eu sei tudo que eu tenho que fazer, aí eu começo a dar o passo a passo. Agora, para qualquer pessoa, quando que é o momento ideal, o melhor momento para montar essa carteira de investimentos? Para eu conseguir estruturar essa carteira de investimentos do investidor sempre em alta? Não existe um melhor momento. O melhor momento, na verdade, é hoje. Se tu não montou ontem, é hoje. Se tu não montar hoje, é amanhã. Sabe por quê? Porque, basicamente, a gente vai lucrar com as ações em alta ou em queda. Por quê? Porque se elas caírem, lembra, foca no longo prazo. Se elas caírem, os seguros vão subir. Se os seguros caírem, as ações vão subir. E a gente vai rebalanceando e vai colhendo os frutos. A gente colhe os frutos daquilo que subiu e já planta, compra em baixa os investimentos que caíram para colher no próximo ciclo. Então, não tem esse negócio tipo as ações estão caindo bastante, o momento é agora? Sim. E se as ações estivessem paradas, o momento era agora? Sim. E se as ações estivessem subindo, o momento era agora? Sim. Por quê? Porque a gente não consegue prever o futuro. Não consegue prever o futuro. Em janeiro, início de janeiro, todo mundo me achava meio maluco quando eu falava sobre isso. Todo mundo não. Muita gente me achava meio maluco. Poxa, o Vinícius está louco. A gente está no momento do crescimento econômico do Brasil e nunca vai acontecer uma queda. As coisas se impõem, a realidade se impõe. Veio algo inesperado, foi o gatilho. As economias pelo mundo todo estão falidas, as economias de vários países. Pode ser que a gente tenha uma grande crise mundial agora e que isso teste o patamar que chegou das quedas em 1929. Se a gente for olhar grandes investidores que eu respeito, aqueles que não têm apego a querer prever o futuro, esse tipo de coisa, eles estão comparando essa queda, essa crise, com a crise de 1929. No que se refere a bolsa de valores, não estou falando em questão de economia, estou falando em questão de investimentos, porque são duas coisas diferentes. Por causa do medo da ganância, o mercado de investimentos, o mercado financeiro amplifica aquilo que acontece na economia, por causa do medo da ganância, por isso que a gente tem que se controlar. Como que eu me controlo? Só se eu tiver um protocolo, só se eu tenho um método. Como que eu melhoro o meu resultado na minha corrida? Se eu quero correr, fazer maratona? Eu tenho que ter um protocolo, eu tenho que ter um método. Como que eu consigo emagrecer mais rápido? Como que eu consigo ter efetividade nisso? Tendo um protocolo, tendo um método. Concorda comigo? Então eu só consigo me blindar do X-Bacon? Eu só consigo me blindar da preguiça do dia que está chovendo, eu não quero ir fazer meu treinamento de corrida? Eu só consigo me blindar disso se eu tiver um método. Eu só consigo me blindar de eu investir o meu dinheiro e ser um investidor de esperança, aquele que fica toda hora torcendo para, poxa, sobe ações, vamos lá, vamos subir, vamos subir. Eu só consigo me blindar disso, desses sentimentos de ganância e de medo se eu tenho um método. É a única maneira e eu sigo esse protocolo. Sigo passo a passo, sou fiel a ele. Método investidor sempre alta ou qualquer outro, se tu quiser usar qualquer outro método, usa, mas seja fiel a ele. Tá? O fato é que, agora eu preciso encerrar, porque senão o Instagram vai nos derrubar aqui, gente, mas só dar um último aviso final. Temos vários alunos aqui, novos aqui na nossa live. Maravilha, bom ver vocês por aqui, gente. E para quem quiser, ainda estão abertas as inscrições para o programa Investidor Sempre em Alta. A gente está na tampa, está quase fechando a turma. As inscrições foram muito mais gente do que a gente imaginava. Na segunda-feira, ontem, fez a sua inscrição já. Hoje a gente já teve um grande volume também. Daqui a pouco, a gente vai ter que encerrar, porque a gente precisa pegar pela mão todo mundo que entrou agora para direcionar, para ter o melhor caminho possível com o que vem pela frente. Sejam altas, sejam quedas da bolsa. Mais um investidor sempre em alta dessa turma. Fala aí, Dirceu. Boa noite. Então, se porventura você tem interesse em participar do programa, aproveita ainda hoje para isso, porque eu não sei por quanto tempo a gente vai conseguir segurar as vagas. Isso não é conversa fiada. Não é conversa fiada por quê? Porque esse é um programa de acompanhamento. Eu dou dois anos, dois anos, não é dois meses, eu dou dois anos de acompanhamento para todos os alunos. Então, e é o meu acompanhamento, eu não coloco ninguém para acompanhar. Então, poxa, eu tenho uma certa limitação de tempo, a gente tem as mesmas 24 horas. Então, para eu conseguir atender bem meus alunos, conduzir na maneira que eu considero mais importante, eu preciso limitar as vagas. E daqui a pouco vai acabar, então, se porventura você considera te inscrever, estar junto com a gente nessa nova turma, com todos esses investidores sempre em alta que estão novos aqui, da turma 4 que já está bombando aquele portal, não para de ter comentário. o que você faz agora? No meu perfil tem um link, esse link do meu perfil redireciona lá para a nossa página de inscrição, lá tem um vídeo onde eu explico todos os detalhes sobre o programa. Sobre o programa, sobre os oito presentes exclusivos que eu estou dando para essa turma, um deles é a extensão para dois anos, tanto de acesso quanto do meu acompanhamento próximo, para você conseguir implementar o passo a passo de todo o método. Estou por aqui também assistindo já, boa Euler, mais um investidor sempre em alta. Então, se você quiser participar, aproveita hoje, faz isso hoje, clica no link que está no meu perfil, assiste o vídeo até o final onde eu explico tudo, preço, formas de pagamento, garantia, detalhamento dos oito presentes, o que está dentro do programa, o que faz parte, o que não faz, tudo está lá. E aí embaixo tem um botão para você fazer a sua inscrição, você vai lá, faz a sua inscrição, fez a sua inscrição, no ato você já recebe os dados de acesso, já consegue começar as aulas. Beleza, gente? Foi um prazer enorme falar com vocês isso hoje, estava dentro de mim, eu precisava falar isso, justamente, resumir isso, não tem almoço grátis, não tem como eu ganhar dinheiro investindo na bolsa se eu não controlar a minha mente, se eu não tiver a base. E como que, a única maneira que eu consigo controlar isso é tendo um método. Por isso que eu me dedico diariamente a mostrar esse método para vocês da maneira mais, mais claro que possível e quem quiser ter o meu apoio mais próximo tem essa oportunidade que está acabando daqui a pouco, certo? Boa, Bruno! Hashtag eu termino tudo que eu começo. Entendedores entenderão. Valeu, gente! Um grande abraço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, um grande abraço e até mais!